Era para ser um período normal de visitas de familiares a detentos na cadeia de Sarandi. Depois que os alimentos e pertences foram recolhidos por agentes do SEJU para serem revistados como em um dia normal de visitas, o recado foi dado aos visitantes que a delegacia havia acabado de ser interditada pela Vigilância Sanitária. Dois presos apresentavam sintomas de tuberculose e foram submetidos a exames e separados da ala onde estavam, que está super ocupada acima do seu limite normal. Familiares ficaram indignados com a espera e a resposta que foi dada. Bem na hora de entrar eles falam que não pode entrar, que tem doença lá dentro, mas por que tem doença? A sujeira que está lá dentro. Eles não limpam. Cadê o delegado? Manda o delegado vir aqui falar com nós. Tem que ter justiça. Para a senhora isso aí é culpa de quem? Do delegado ou da Vigilância Sanitária que interditora? De todos. De todos. Cada um tem uma participação. Todos têm culpa nisso. Fica difícil para a família que às vezes se programa para visitar os seus familiares aqui. Não é fácil porque eu vim de São Paulo. A gente vem aqui, olha, é quatro horas da manhã, fica um monte de gente, um dia de serviço, entendeu? É pessoa de idade, é pessoa grave, sabe? Aí a gente fica aqui. Aí eles pegaram a gente desprevenível, entendeu? Depois que recorreram tudo a sacola que foram falar que não ia ter visita. Por que que eles não falaram? Olha, antes aí ninguém ficava na fila esperando para acontecer esse mutuvar de gente. Fica difícil para vocês aqui porque acaba sendo uma coisa inesperada. É, fica difícil para nós porque a gente não espera, né, a ideia é ela pega e a gente despreveniu essa cadeia de Sarandí. Pega e a gente despreveniu. O delegado de Sarandí preferiu não se pronunciar sobre a situação, mas procurou procedimentos padrão com a vigilância sanitária para agilizar o processo, liberar o quando antes a visita aos detentos. Em off, a vigilância sanitária afirmou que a interdição da cadeia foi necessária para impedir que a doença se alastrasse e contaminasse em outros preços, inclusive os visitantes. Nós só ficamos nervosos porque nós chegamos 5 horas da manhã aqui, pegaram todas as bolsas para depois falar para nós que estava interditada a cadeia e nós achamos bravos, porque eu acho que deveria ter avisado antes, só que não avisaram antes para nós que não ia ter visita. Para vocês é culpa de quem essa interdição? Ah, de todos, para mim é de todos, porque eu acho que deveria ter avisado, que a cadeia já não é aquelas coisas, ainda é deixar os presos nessa agonia. Tem informações das condições que é lá dentro? Ah, precário, moço, é demais, entendeu? Só acho ruim por causa disso, porque eu acho que deveria ter chegado e falado, não, não vai ter, está interditada, mas pegar a sacola todinha, tem coisa ali de azedar, está tudo ali fora, entendeu? Eles não passaram. Depois de procedimentos e a separação dos detentos que estariam contaminados, as visitas iniciaram pouco depois das 2 horas da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho